Vai 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 Seja, 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 se tá por noite Que a gente quer se eu tremi Ei Sérgio, é sério Ei Sérgio, vamos botar a bola no chão Tá batendo foto aí ou tá filmando? Tá filmando Pera aí vai velho Jogo passado, nós jogamos bem Jogamos bem no final hoje Vamos lá moça, botar a bola no chão Só na tranquilidade mesmo Falando do jogo A gente vai apostar no ataque aí que deu certo Pois é No jogo passado a gente não botou fé nesse ataque não Talvez seja por isso que a gente tenha calado nossa boca Espero que eles calem o rim não É o Matheus e o Manuel Ei, eu tô com aqui A gente quer arrebicaria que a gente tira no grupo É só no grupo mesmo, né? Não, eu tô aí no campo mesmo Não, eu tô aí, mano É, gente Vem de campo é seriedade É, botar a bola no chão Aqui é uma equipe, ó Pois é Não, não é isso Todo mundo com todo mundo aqui Vamos botar a bola no chão aí, moçada Vamos jogar Outra coisa, se a gente faz gol? Ei, mano Ei, não Somos batendo gol de longe E onde? Ei, eu não sei quem ficar na ataque Ei, outra coisa aqui, ó Se eu, mano, faz gol É por causa que vocês ajudam Acabou a nossa pré-comba A gente vai buscar lá na Zagueira Ei, os zagueiros aí Os caras vão aí fazer pivô Toda vez que eu vou dominar a bola Bota as pernas Chega dois, chega dois É, você pode fazer isso aqui Tu bota pela delineada Nossa bolira sem bola 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 Vai, eu falei a formação? Sim, a formação, Thales no gol, aí a zaga, Eric, Nicolas, o meio vai ser eu, o Manuel, e o ataque, o Matheus. Ou então, vice-versa, o Matheus pode fazer o meio. Eu faço o meio. Só que eu, pronto, mas tem que ajudar a marcação. Aí, ó, as substituições, vai ser a mesma coisa do primeiro jogo. Sete minutos vai começar a mudar. Aí, como o Luan não vê, o Igor começa hoje entrando logo no primeiro, beleza? Aí, eu hoje vou fazer a zaga, vou jogar na zaga. Então, entre no lugar do Eric ou do Niko. Dependendo dos que tiver mais cansado aí, aí vai ficar, se buga e joga pro segundo tempo. Eu queria que o Manoel também ajudasse na marcação se pudesse ajudar. Pra todos pudessem ajudar. O time deles é grande, no segundo tempo, provavelmente essas coisas vão ser alcançadas. Vamos tentar fazer o resultado logo aqui mesmo, no primeiro tempo, fazer o jogo todinho. Tentar não levar a gol, que a gente toma muito tempo. Se abrir, vamos bater no gol, porque o gol é grande. Jogar com o gol. Bora, bora, bora. Vós que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós no nosso reino, seja aberta a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia é hoje. Senhor, perdoe as nossas doenças, assim como nós perdomos a quem está ofendido. Não deixeis cair de a nação. Vai, bora, bora, amém. Amém, 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 amém. Graças a Deus no vosso, bendita é o fruto vosso, Jesus, Santa Maria, amém de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Qual vai ser o meu hoje? Rasta, até o fim. Vai, 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 rápido, rápido. Rasta, até o fim. Rasta, até o fim. Rasta, até o fim. Um, dois, três, feche. Rasta, até o fim.